Bom dia gente! Provavelmente boa tarde quando vocês vão assistir comigo o vídeo. Pois é, quando é que ou como vai ser o amanhecer quando a Alemanha, o mundo e o Brasil vão acordar depois dessa atual situação que a gente está passando. E antes foi assim, quais são as medidas que vão ser tomadas, etc. E agora já se está pensando como é que nós vamos acordar depois disso. Como é que vai ser a nossa situação em geral, economia, a vida em si, vai mudar muita coisa. Vamos ver, né? E eu falo muito daqui, da Alemanha, da Europa, a minha visão do mundo. Muitas vezes eu também gostaria de dar uma opinião sobre o Brasil, mas infelizmente eu não estou por dentro, gente. Eu gostaria muito, mas não posso falar muita coisa. Aqui eu estou relativamente informado aqui, mas sobre o Brasil, pouco. sinceramente, eu sei o que está se passando e tal, mas para ter uma opinião, que nem eu tenho daqui, não posso, né? Não posso. Isso seria, não ser muito sincero. Pois é, então, estou passando hoje aqui com um dia, Moga, é nublado, ó, semi-nublado, vamos dizer assim. Mas, promete ser de novo lindo. São nove horas da manhã. É, isso aí. Construção ainda funciona. Ó, lá atrás. O, 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 hoje eu vou falar sobre o transporte aqui na Alemanha. Já fiz um vídeo falando sobre o transporte em geral, transporte de caminhão, navio e trem. Como é dividido, e se alguém de vocês quiserem, eu talvez até coloco aqui em cima no vídeo para vocês poderem dar uma olhada, mas hoje eu vou falar sobre o transporte de caminhão, é que nós tivemos, para vocês verem a diferença, em 2018 faltavam praticamente 20% dos caminhoneiros que, alô, que se precisava para dar conta do volume de transporte, isso em números eram 45 mil motoristas, faltava, né, pedidos tinha, mas não tinha motorista, agora, hoje em dia, atualmente, nós temos na Alemanha, 570 mil caminhoneiros, desses, 32% são da Europa Oriental, fica na faixa mais ou menos de 200 mil caminhoneiros que são da Alemanha Oriental, agora, nós temos um grande problema aqui com o transporte, já tinha antes, claro, porque as empresas de fora, eles tinham baixado muito o preço de transporte, porque lá, lógico, o custo é diferente, se você paga um motorista que vive na Polônia, ou trabalha um motorista que vive aqui na Alemanha, é bem outra coisa, né, gente, então ali já tive bastante concorrência, e agora, eu sempre digo para vocês, o nosso sistema é fragilíssimo, tá, nós temos algumas colunas, mas essas colunas sempre estão dançando assim, ó, tentando segurar o nosso sistema, mas se uma quebra, a gente já fica tonto, imagina se quebra mais coluna, vai dar um caos aqui, né, e o caos, pelo jeito, agora, é programado, pelo tudo que dá para ver, está indicando um caos grande, mundial, gente, então, eles enfrentam grandes problemas, por quê? Por que essa, esses, por exemplo, grandes empresas, empresas como os de produção de automóveis, a Volkswagen, BMW, etc., eles pararam e não precisam ser mais fornecidos com peças, etc., quer dizer, todo esse setor de transporte que antes trabalhava para essas indústrias, tem outras indústrias, tem outras indústrias, mas só vou pegar de automóveis, agora, não tem mais o que fazer, né, não tem mais encomenda, não tem mais nada, estão sem trabalho. O que que acontece com essas transportadoras? Eles entram naquele mercado onde ainda tem transporte, quer dizer, mercado de online shopping, compras de online, né, que também, logicamente, agora, nas últimas semanas, cresceu, e, o principal, no mercado de alimentícios, quer dizer, transporte de alimentos, tá, então, ali, como já, no tempo passado, eles tinham enfrentado muitos problemas, imagina agora, que todos os outros transportadores também entram nesse mercado, tá, então, o que acontece? Os preços dos transportadores ainda vão baixar, e vai piorar a situação deles ainda mais, um tanto, tá, outra coisa, a doença que tá ao redor da gente, que surgiu, que surgiu, algumas meses atrás, alguns meses atrás, aumenta a insegurança, mundial, mundial, gente, das cadeias de suprimentos, tá, que, na verdade, tem muitos, que fizeram encomenda, e quando os transportadores, 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 chegam na porta deles, as portas estão fechadas, acabou-se, eles fecharam por duas, três, quatro semanas, e fica aí a carga, entende? Outra coisa, mudança, calcula-se, que as cadeias de suprimentos, mundiais, vão cair 35%, tá, se a situação continua assim, vai cair um terço, tá, de movimentação no cargo de transporte. Essa ordem econômica mundial vai ter que se reorganizar, porque isso vai dar umas ondas nesse mercado, já tá dando, imagina, agora vai, agora, na segunda-feira vai fazer três semanas que o governo começou a fazer as medidas deles. Primeiro, para os restaurantes, só abrir até as 18 horas, depois até as 3 horas, nem faz três semanas, faz praticamente 17, 18 dias que começou, né, e cada vez foi aumentando. imagina agora, daqui pra frente, se isso continuar, gente. Ó, vamos mostrar também um pouco aqui, né? Olha, a situação vai se agravando cada dia, e muito. A Alemanha vai ter problemas com o fornecimento de alimentícios, tanto quanto todos os outros países, né? Ó, o resto do mundo. Pode ter certeza, e tá aí, ó, já dá pra sentir. E aí, o pessoal ainda fecha os olhos, mas essa é a verdade. E quem tá assistindo os meus vídeos, sempre pode tirar um pouco de aproveito disso, né? Moreno. Moreno. Né? É... Olha, pensa bem, pra nós, aqui na Alemanha. Alemanha é o maior importador de frutas e verduras da Espanha e da Itália, tá? Países onde as infecções estão altíssimas, onde muitos dos empregados nesse ramo são de fora, né? Que nem aqui também, já vou falar nesse assunto também. E... Cada vez os motoristas que vão pegar alimentos ali, frutas, verduras, etc. Vão ter mais problemas na entrada e saída. É... Só pra vocês saberem, terem uma ideia. Quarenta e dois por cento das verduras e frutas consumidas aqui na Alemanha vem dessas regiões. Itália e Espanha. Quarenta e dois por cento, desculpem. Outra coisa. Nós temos aqui, na Alemanha, trezentos mil pessoas. Trezentos mil pessoas. Trabalhadores da colheita. De onde? De onde? De fora, exatamente. E de onde? Da Europa Oriental. Isso. É grave, né, gente? Por quê? Porque as fronteiras, os governos fechavam as fronteiras. Então, os obstáculos pra poder voltar ou sair são muito grandes. A maioria dos países perde, quando vocês entram no país deles, uma carantena de no mínimo 14 dias. Então, o que acontece agora? O pessoal, agora, lógico, é Páscoa, etc. Todo mundo quer passar com a família. E tem muita gente que era pra vir pra cá, né, porque a época de plantar, de colher, isso tá começando agora. Eles eram pra vir agora. Mas não podem, porque a Alemanha não deixa entrar. Tem que ficar duas semanas de carantena. A Polônia não deixa entrar no país deles. Tem que ficar duas semanas de carantena, etc. Então, o pessoal nem sabe se eles vão deixar o país deles vir pra cá. Se eles vão entrar em carantena. Como é que eles vão? Eles não vão render, não vão ter renda, né? Não vão poder pagar despesas em casa, a família. E estão pensando se podem ir ou não. Ninguém sabe direito. o setor agrícola agrícola está reclamando muito, porque primeiro o nosso ministro de agricultura falou que podem ir estudantes ou pessoas desempregadas para ajudar. Tá, aí até semana retrasada abriu uma página e pedindo ajuda. Então, uns e outros também foram para ajudar, mas é muito diferente, gente. É muito diferente alguém ir lá sem ter noção nenhuma ou chegar a pessoas que já há anos trabalham ali, mesmo sendo exterior, mas eles sabem o que tem que fazer. Então, assim não funciona. E agora, então, como faltam de 300 mil pessoas só nessa área, né, gente? O governo alemão agora abriu a mão e vai deixar entrar 80 mil pessoas a partir de maio. Né? Esse setor, então, sofre imensa pressão. Imagina. Muitos nem sabem se eles vão ter pessoas que chegam para colher, vão pensar o que que eles vão plantar, etc. Então, isso ali, se isso continuar ainda muito, olha, o mundo vai para o saco. sinceramente. Nós temos a sorte que, em grandes partes, a gente tem a condição de produzir o suficiente para o país inteiro. Tá? Então, já vou passar os dados, né, o que eu mais gosto, o que vocês também gostam de ouvir de mim, de vez em quando, né? Olha, então, na produção da batata, você sabe, né? O alemão, alemão batata, né? Ele adora batatinha. Então, na produção de batata, a Alemanha produz 138%, quer dizer, 100% é o que precisa para fornecer o mercado completo aqui na Alemanha. Produz 138%. Açúcar está produzindo 160%. Grãos, grãos, trigo, etc, né, diversos, 91%, quer dizer, também quase o que a gente precisa. Carne, 115%, leite, 111%, quer dizer, tudo passa do que o pessoal precisa, né? Agora, em verduras, nós estamos 35%, e em frutas, 23%, nós temos produção nacional. Agora, muitos vão se perguntar agora, ah, mas o Caio está dizendo produção de leite e de carne, eles produzem mais de 100%, mas de onde vem a razão? Ração. Eles compram bastante soja no Brasil, eles compram isso, isso, aquilo, então não é certo. Isso também pensei, mas me informei e olha só. a importação da ração que a gente pega de fora, né? São 4,6% do total da toda a exportação que a Alemanha importa, né? 4,6%. O volume de exportação é importação, meu Deus, o que eu falei agora? Desculpa, vou falar de novo. Olha, a Alemanha importa um volume de, total de 950 bilhões de euros, tá? Desse volume, 4,6% é o valor de ração que a Alemanha importa, tá? Agora, a exportação da Alemanha no total, o volume total é de 1.200 bilhões de dólares, então 20% a mais do que ele importa. E desses, 4,1% ele exporta de ração, quer dizer, na verdade, importação e exportação não leva muito, então realmente a Alemanha produz com os grãos próprios, calculando, né? Leite e carne o suficiente. O que falta aqui mesmo é a produção de verduras e de frutas. que agora daqui pra frente eu acredito que o pessoal ou os governos vão dar mais valor à produção nacional. Vão, tem que. E cada um de nós, porque eles, a gente tá vendo o que que tá acontecendo, então daqui pra frente o pessoal vai usar mais produtos nacionais. Pode ter certeza. e mais uma pra vocês pra terminar o vídeo e deixar vocês pensarem. A Kurzarbeit, Kurzarbeit, já falei um vídeo sobre isso também esses dias, a Kurzarbeit é assim, não é desemprego, mas sim a empresa pode deixar você encostar por um certo tempo, você ganha o valor do desemprego do governo, mas você não é desempregado e na hora H, quando a empresa tem trabalho, eles podem te chamar de hoje pra amanhã pra ajudar. Eu sei que no Brasil também existe, vocês sabem do que que eu tô falando, eu infelizmente não achei a palavra certa, mas se alguém saber, Kurzarbeit, o que que quer dizer isso em português, aí eu ser muito grato. Tá, então, essa Kurzarbeit já tem muita tradição aqui, desde 1950, mas pra vocês terem uma ideia em que situação a gente tá no momento, vou falar mais uns dados pra vocês. Essa Kurzarbeit entre 2009 a 2020, 350 mil empresas pediram Kurzarbeit pros empregados, 350 mil nesses últimos 12 anos. Mas agora, só no mês passado, gente, só no mês passado, em março, 470 mil empresas pediram Kurzarbeit. Então, vocês podem ter uma noção em que situação a gente tá se encontrando e como vai ser difícil daqui pra frente. Tá, queridos, um grande abraço pra vocês, obrigado por assistir até o final, desejam um bom dia e passem bem. Até mais.